Sem mais delongas, você está aqui para assistir Monstros do MMA. Seja muito bem-vindo ao nosso mundo espartano. Deixe seu like, se inscreva no canal e ajuda a gente, galera. Compartilhe o nosso vídeo nas redes sociais aí, que a galera que está fortalecida aqui, os espartanos, para o nosso, o nosso. Seja muito bem. 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 Seja muito bem.